Jesus Cristo está passando por um momento de intenso sofrimento e está a caminho da morte, mas isso não o impede de deixar sete preciosos conselhos para nós contidos em João capítulo 14. Número 1. Quando estivemos cansados, preocupados e com medo, pensemos nas habitações que Cristo está preparando para todos nós, seus filhos e filhas. Chegará o momento em que habitaremos com Ele para sempre. Habitaremos com Ele para sempre no lar que Ele está preparando para todos nós. Conselho número 2. Um dia Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Precisamos aguardar e sonhar com esse dia. Conselho número 3. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Ele é a nossa garantia de salvação e é o nosso intercessor diante do Pai. Conselho número 4. Jesus Cristo é a plena demonstração da pessoa de Deus Pai. Conselho número 5. Se amamos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. Conselho número 6. O Espírito Santo foi convocado por Cristo para estar sempre ao nosso lado e para nos ajudar. Conselho número 7. Nos momentos de angústia, devemos clamar pela paz que somente Cristo, somente Deus, pode dar. O Espírito Santo é Deus e está sempre ao nosso lado. Lembre disso. É o Espírito Santo que nos dá conforto, que nos traz esperança, nos traz um novo ânimo para viver. E o Espírito Santo faz com que nós lembremos as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo e o Espírito Santo que nos conduz no caminho da salvação. Bênçãos do Pai para você no dia de hoje. Bênçãos do Pai para você no dia de hoje.